Música Está começando o primeiro Talk Show do Noylan O Talk Noylan ou Talk com Noylan Eu não tenho o nome definido ainda Mas a nossa convidada de hoje Ela é ex-admin do PKXD É muito profissional nesse jogo E está lançando o seu primeiro canal no Youtube Então pode entrar Roxy Música Oiê, oiê Oi, Bruno Oi, Noylan Seja bem-vinda, seja bem-vinda Tudo bem, Roxy? Pode se sentar aqui, bem-vinda Você é a primeira convidada do nosso programa É uma honra, Noylan E para começar o nosso primeiro programa A gente convidou aqui simplesmente A ex-admin do PKXD A Roxy, então Eu acho que esse vídeo aqui merece muito like aí embaixo E se você não está inscrito no canal ainda Se inscreve aí, porque é muito importante E ativa o sininho também E falando em canal no Youtube Roxy, eu fiquei sabendo que você está prestes a lançar um canal no Youtube Conta mais pra gente É, Noylan Na verdade eu já lancei meu canal no Youtube Então se vocês procurarem Arroba canal da Roxy Vocês vão encontrar Ah, que legal Então o seu canal no Youtube já está lançado Você gostou dessa informação, Bruno Odds? Eu adorei, eu amei Agora eu vou lá correndo e me inscrever É, é, você vai lá Mas é só você pegar o seu celular aí, cara Ah, sim, sim Então, desculpa Olha, você é muito inteligente mesmo Então tudo bem Então muito legal E eu quis falar pro Bruno essa informação Porque o Bruno é um cara que gosta muito de novidades e fofocas do PKXD O que é que vai ter no seu canal? Por acaso a gente pode esperar alguma fofoca lá? Não, eu sou mais admin do PKXD Então com certeza eu vou conseguir falar algumas coisinhas que ninguém sabe Bruno, você escutou essa informação? Ela vai falar coisas que ninguém sabe Meu Deus, é sério isso? É, mas agora eu tenho uma pergunta pra ela É, assim, por que você não é mais admin do PKXD, hein? Eu não, Elon, essa pergunta ela tem muitas respostas Mas eu vou te dizer que eu passei tanto tempo cuidando dos creators Que agora eu quis virar uma Que legal É mesmo, a Roxy quando ela era admin do PKXD, galera Ela basicamente era a melhor amiga dos creators Porque toda hora ela tava falando com a gente E agora eu acho que ela gostou tanto de creators que ela virou uma, Bruno Isso mesmo Então quer dizer que naquele dia que sua mãe deixou você sozinha em casa Foi ela que tomou conta de você? Ah, não, não, Bruno Não é, tipo assim, tomando conta dos creators Ela não vinha aqui em casa cuidar de mim Mas sempre que eu precisava, sei lá, falar com o admin Aí eu falava pra ela e ela falava com o admin Porque o admin é tipo o admin, entendeu? Ah, entendi, entendi Mas legal, Roxy, é muito legal ser creator também Mas tipo assim, o sonho de todo creator Ou de todo jogador de PKXD É virar um admin Mas será que ser creator é mais legal que ser um admin do PKXD? O admin te dá vários poderes Mas eu aposto que ser creator tem várias coisas legais também pra fazer Pera, pera, assim Então era o admin que te dava os poderes de admin? É, é... Próxima pergunta, Noylan Ah, ah, galera, eu esqueci de falar uma coisa Tem perguntas que a gente não pode fazer pra Roxy Essa eu acho que era uma dessas, né, Roxy? Talvez eu responda no meu canal Ah, olha aí Então se vocês quiserem descobrir a resposta de algumas perguntas secretas Vocês vão ter que ir no canal da Roxy Porque lá ela basicamente vai contar tudo sobre a vida de um admin O que que ela fazia quando ela era admin E também quais são os próximos passos dela E agora, Roxy, eu fiquei com uma dúvida Já que você não é mais admin, você pode me falar É verdade que o seu nome de verdade é Raquel? É meu nome, Noylan Não é Raquel? Mas Raquel combina com Roxy, porque tem R Então, o Bob, ele achava que meu nome era Rochelle Rochelle, meu Deus do céu Então é Rochelle seu nome, tá bom? Não é Já descobrimos a primeira pergunta Não é Rochelle também? Não é Rochelle, Noylan Bruno, qual que você acha que é o nome da Roxy? Eu acho que, sei lá, Rochinol, alguma coisa assim Rochinol? Por acaso seu nome é Rochinol, Roxy? Te dizer que era um nome muito bom Mas que bom que minha mãe não escolheu Ah, tá bom Ainda bem que ela não colocou esse nome mesmo Senão você ia ser zoada na escola, provavelmente Mas tudo bem Ô, Noylan, Noylan Calma, calma Deixa eu fazer uma pergunta pra ela Você Ah, não A sua função Não, então vai pra lá Não, não Não, não Não, vai lá Você não quer virar um apresentador? Você não quer? Então vai lá Ai, meu Deus Tá bom Só uma pergunta Só uma pergunta então Ai, deixa eu sentar aqui Vai lá, vai lá Com vocês o apresentador Bruno Vamos lá Rochinol Ô, desculpa Roxy Você tinha um supercomputador Pra usar poderes especiais Aqui no PKXD Olha Eu vou ser bem sincera com você, Brunotes Eu já tenho um vídeo prontinho Pra responder essa pergunta Então Eu não vou responder aqui Uau Mas Eu posso dizer Que era muito legal Caramba Tá vendo o hambúrguer Digo, Noylan Tinha alguma coisa aí Pra saber Ah, muito obrigado, Bruno Você agora Fez a pergunta que eu tava querendo fazer Agora eu posso adentrar Em algumas perguntas mais polêmicas Se é que vocês Me entendem Galera Agora é a pergunta Que todo mundo quer saber Mas antes de eu comentar Mas antes de eu perguntar Essa pergunta Você que tá vendo o vídeo Tem que comentar Uma palavra secreta Aqui embaixo A palavra secreta Desse vídeo aqui Vai ser Glitch Exatamente Roxy Você quer saber O porquê A palavra secreta É Glitch Eu imagino, Noylan O canal dela Porque lá vocês vão descobrir Pessoal Agora Roxy É uma pergunta polêmica É uma pergunta polêmica Você pode falar assim Não quero responder Tá E quem enviou ela Foi um telespectador Nosso Bruno Você sabe quem enviou ela Não Quem foi Foi um amigão meu Lá da minha escola Chama Brutus Ele mandou uma pergunta Aqui E a pergunta dele é Você gosta de sopa De cabeça de peixe Caramba É uma pergunta séria Galera Por que que vocês Estão dando risada Esse programa aqui É um programa sério Tá Não é um programa De ficar de gracinha Não Credo Não 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 Tá Então Brunotes Nossos Telepe Telepe Tele 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 Esse Esse cara Que tá assistindo aí O telepe Ela não gosta Tá bom Meu amigão Ela não gosta não Mas tudo bem Agora Roxy É a última pergunta É a última pergunta E Se você responder Ela corretamente Você passa no teste Ih meu Deus Você quer saber? Ah Quero E nós também queremos Agora que você Não é mais um admin Do PKCD Porque muitas pessoas Estavam com dúvidas Você sabia disso? Sim No nosso último vídeo Que eu postei aqui De PKCD Que você revelou sua voz Tinha vários comentários Falando assim Ah essa não é a Roxy Essa aí não é a Roxy É qualquer pessoa Tá com o nome amarelo Mas era você de verdade Não era? Eu não Eu não tinha mais O nome verde Foi como eu consegui Participar da nossa brincadeira Pois é galera A Roxy não é mais admin Então ela não tem O nome verde Então vocês vão ver Ela com o nome rosa Com o nome azul Com o nome amarelo Mas não verde Porque ela não é Mais um admin Você tá revelando Você tá revelando nome rosa Não era pra ter falado isso ainda Por que não? Mas o nome dela tá rosa Porque ela é minha amiga Ah mas é a rosa Choque diferente Ai meu Deus Eu acabei revelando Sem querer né Ai desculpa Desculpa É diferente mano Eu não comparei Corta isso Corta isso Não deixa É spoiler Melhor cortar Corta Então a última pergunta Vai ser a seguinte Roxy Por algum acaso Você tem vontade Ou irá Ou pretende Ou quem sabe No futuro Voltar a ser um admin Do PKXD Olha Noylan Se um dia eu receber Um convite Eu vou gostar muito De voltar a ser admin Mas eu quero curtir Bastante esse tempo Como creator É e eu tenho certeza Que nós vamos Curtir bastante também Porque agora que você é creator Você vai ser mais minha amiga ainda Porque a gente vai gravar PKXD juntos Então todo mundo Tem que se inscrever Lá no canal da Roxy Pessoal que tá aqui No Youtube já Então corre pra lá Se inscrever E também se inscrevam No canal do Bruno Que ele também posta Muita novidade de PKXD Né Bruno É isso aí Eu posso ficar do lado De vocês aí também Ah claro que pode Vem aqui pra gente finalizar O programa aqui Na verdade vamos todo mundo Pro palco do Bruno Ah pro palco E esse daqui Foi o primeiríssimo programa Que a gente fez aqui No talk show No formato tipo de entrevista Vocês perceberam Que eu não sei muito Fazer entrevista não A nossa única pessoa Da banda é o Bruno Também a gente tem Que contratar mais pessoas Mas quem sabe No futuro a gente Fica mais profissional Né Bruno É isso aí Chama o seu barriga Por que o seu barriga? Por que eu chamaria O seu barriga pra cá? É porque ele ia cobrar Pelo menos o aluguel É verdade Então comenta Quem mais vocês querem ver Aqui no nosso talk show E é nóis pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau